Item 10, processo 48.500, 46.59, 2014, 34. Resultado da audiência pública número 54 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o estabelecimento dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação das diferenças PLD. Diretor-relator, doutor José Gross, informo que existem alguns pedidos de sustentação oral. Bom, o decreto 5163-2004, no seu parágrafo 2º, no artigo 37, estabelece a competência da ANEL para definir o valor máximo do PLD, considerando os custos variáveis de operação dos empreendimentos termoelétricos disponíveis para o despacho centralizado. Em seguida, o parágrafo 3º define que o valor mínimo do PLD será calculado pela ANEL, levando em conta os custos de operação e manutenção das usinas hidrelétricas, bem como os relativos à compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos e royalties. A resolução homologatória, no 1667 de 13, homologou o valor mínimo, o valor do limite máximo de 822,83 e mínimo de 15,62 mh, do PLD para o ano de 14. O valor máximo decorre do valor definido para o ano de 14, ou, desculpe, de 2004, de 452, atualizado pelo IGPDI, dado que sempre foi menor que o preço estrutural da termoelétrica mais cara, com capacidade instalada maior que 65 MW, conforme regra da resolução 682 de 2003. O valor mínimo do PLD foi calculado com base nas estimativas dos custos de geração da usina hidrelétrica de Itaipu, conforme resolução normativa 392, de 2009. E a consulta pública nº 9, de 2014, foi utilizada para obter contribuições dos agentes do mercado e demais interessados sobre a metodologia de cálculo dos valores máximos e mínimos do PLD. O período de contribuições se estendeu de 3 de setembro a 2 de outubro de 2014. E naquela consulta foram recebidas 32 contribuições, que foram avaliadas para consolidar uma nova proposta a ser submetida pela diretoria da ANEL à audiência pública. E pela nota-tec nº 1, uma nota-tec conjunta, fundamentou essa segunda discussão feita por meio da AP 54 de 14. E o período de contribuições se estendeu de 14 de outubro até 10 de novembro, sendo que no dia 3 de novembro foi feita uma sessão presencial de audiência pública, bem como diversas reuniões com as associações após isso. A nota-tec nº 1, da SD sem SRG, discutiu 3 alternativas para definição do limite máximo. Primeiro, manter o critério atual sem revisitar o conselho de térmica mais relevante. Dois, manter o critério atual mais revisitado, o conselho de térmica mais relevante. E, três, utilizar o primeiro patamar de déficit e, com relação ao limite mínimo, duas alternativas foram avaliadas. Primeiro, manter o critério atual, baseado no custos operativo de Itaipu. E, segundo, utilizar a receita anual de geração, a RAG, das usinas em regime de cotas. Por fim, foi proposta a alocação do custo decorrendo de geração dentro da ordem do mérito, com o CVU maior que o PLD máximo, hoje tratado com o ESS, aos agentes expostos. A alternativa seria não alterar a regra vigente de rateio desses custos. Os impactos da alternativa foram mensurados e a nota-tec recomendou. Primeiro, quanto ao limite máximo, rever a térmica mais relevante, redução do limite para 388,04 MWh. Quanto ao limite mínimo do PLD, baseado na RAG, elevação do limite para R$ 30,26,00 por MWh. E, quanto ao ESS, alocar aos agentes expostos. Foram recebidas 41 contribuições, que podem ser resumidas na figura a seguir. O fato de o agente ter contribuído no sentido de reduzir o limite máximo não significa necessariamente que concorda com o valor de 388,04 MWh, e nem que a redução deva ter caráter permanente. E, com relação ao limite mínimo, considerações adicionais quanto ao uso da RAG foram sugeridas. Quanto ao ESS, as poucas contribuições que recomendaram a alteração da forma de rateio sugeriram aprimoramento com relação ao que foi proposto na audiência pública. E nem todas as contribuições tratam dos três temas conjuntamente. Então, nós tivemos aí, nessa figura 1, que mostra como é que foram as contribuições. Sem prejuízo da discussão na audiência pública, outras reuniões foram feitas com as associações representativas dos diversos segmentos afetados, como Abrace, Anace, Abracel, Abrade, Abrage, Abiape, Apine, Abiólica, Abragef, Única e Abra-PCH. E, por meio de Nota Técnico nº 2, de 21 de novembro de 2014, foram avaliadas as contribuições recebidas na AP nº 154 e consolidada a proposta para definição do limite mais do IPLD e mínimo do IPLD. É o relatório. Então, existem quatro pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido o prazo de cinco minutos para cada representante. Inicio convidando o doutor Reginaldo Medeiros, representante da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia. Abracel. Bom dia a todos. Doutor Romeu, doutor Juroza, relator do processo, demais relatores. Vamos tratar aqui do item 10 da pauta, que é a questão dos limites máximos e mínimos do PLD, agora como resultado da audiência pública nº 54. Na análise de contribuições que foi postada no site da ANEL na última sexta-feira, das propostas que a Brasileira apresentou na audiência pública, sugere-se que uma foi acatada e a outra não foi acatada. A princípio, a cobrança do encargo de serviços de sistemas dos agentes expostos no mercado de curto prazo, a posição da ANEL é que a contribuição foi aceita e a proposta de não alteração da forma atual de rateio do encargo de serviços de sistema foi acatada, portanto, se a diretoria colegiada mantiver a orientação da análise de contribuição, esse assunto sai de pauta, mantém-se a regra atual e o mercado de energia elétrica no Brasil agradece, porque isso tira um enorme desconforto em todos. O segundo é o limite máximo do PLD, que a Brasileira reafirmou lá da sua posição, tanto da consulta pública 09, contrária à redução do teto do PLD. A posição da ANEL, expressa lá na análise de contribuições, é que a contribuição não foi aceita e que, muito provavelmente, o valor do PLD será reduzido, inferindo do que está escrito na análise de contribuição para o valor proposto originalmente de R$ 388,03 por megawatt-hora. Aqui, trazendo aqui uma reflexão que já foi discutida lá na audiência pública, isso terá impactos significativos em todo o mercado de energia elétrica, tanto impacto no sistema físico, como no impacto comercial, quanto nas tarifas, como impacto financeiro. E aqui, é importante que se ressalte que muitos agentes já negociaram energia para o ano que vem com a expectativa do PLD vigente. Ou seja, muitos agentes assinaram contratos com esse valor superior ao limite que parece que será estabelecido de R$ 388,00. Esses agentes, muitos deles consumidores, foram prudentes e contrataram energia para o ano que vem, a um valor superior a esse. No momento em que se trabalha com a perspectiva de redução desse preço, esses agentes muito provavelmente se sentirão prejudicados e eles agiram apenas como prudência, dentro da regra básica do modelo, que é estimular os agentes à contratação de energia, em particular, à contratação de energia de longo prazo. Isso teve também, terá reflexo também, conforme inclusive exposto pelo representante da Única, na oferta de energia elétrica, porque muitos agentes não se sentirão estimulados em continuar expandindo o sistema elétrico ao preço de referência no momento que o sistema está vivendo um estresse de oferta em função de muitos problemas que ocorrem há algum tempo no setor. Na nossa avaliação, os dois principais problemas que nós vivemos hoje no setor são, em primeiro lugar, a exposição involuntária das distribuidoras. Em segundo lugar, a questão de uma descompasso entre a oferta e demanda. Portanto, se for mantida a orientação que está expressa na análise de contribuição de estabelecer o novo limite PLD em R$ 380,03 por megawatt-hora, o que a gente percebe é que haverá apenas uma transferência de receita de renda de alguns agentes para outros agentes. Em particular, aqueles agentes que têm CCR por disponibilidade, geradores térmicos e aqueles agentes precavidos, como eu explicitei anteriormente. Isso em favor de um fluxo financeiro positivo das distribuidoras, o que alivia o problema de caixa delas no curto prazo. Do ponto de vista econômico, para as distribuidoras, esse valor adicional ao limite novo, se for estabelecido em R$ 388 para o PLD, ele será compensado pelo consumidor pagando o encargo de serviços de sistema. Na nossa avaliação, essa redução do PLD, ele vai de encontro mesmo ao que foi expresso lá pelo Ministério de Minas e Energia, quando da discussão do SEVAR. Naquela ocasião, o Ministério lá na sua apresentação, ele dizia que o objetivo da introdução do SEVAR seria corrigir distorções no mecanismo de formação de custos e preços no mercado de curto prazo, proporcionando uma sinalização econômica adequada para os agentes de mercado e estimulando a contratação de longo prazo, importante para o balanço estrutural do SIN no longo prazo. Portanto, essa discussão toda que houve no SEVAR, e o mercado todo, é importante que se diga, apoiou essa mudança no SEVAR, o que se questionou lá no caso da CNP 03, foi o artigo 1º e 2º, que rateava as exposições no mercado de curto prazo entre os agentes expostos, muito dignos de notas, os comercializadores e os geradores. Então, essa é uma sinalização que está presente lá na discussão ampla que houve na mudança do SEVAR, e, inclusive, é reconhecido pela própria nota técnica da CEM, a nota técnica número 59. Ali, no que está exposto em azul, essa nota técnica expressa que deve-se evitar todos os esforços no sentido de aumentar a aderência entre as necessidades operativas de segurança ao preço final de energia elétrica no mercado de curto prazo. Pois, o menor preço global que o consumidor pode pagar no longo prazo é aquele resultante de uma cadeia bem estruturada que expande apenas o necessário, opera ao menor custo possível e precifica a energia adequadamente. Qualquer alternativa diferente desta pode, momentaneamente, ter um custo menor ao consumidor. No entanto, o custo final será maior no decorrer dos anos. Então, é isso que está expresso. Renato, você pode concluir, por favor? Renato, desculpe. É só um ponto aqui, que se for fixado esse valor, 61% do custo não será coberto para a operação das usinas. Aqui está uma simulação ao preço de R$ 388,00, o que daria, de encargo do serviço de sistema a ser pago para o consumidor, alguma coisa como R$ 10 bilhões. Qual é a nossa proposta? É que nós temos um problema hoje de caixa das distribuidoras. Na nossa avaliação, é muito mais prudente se estabelecer um valor para as bandeiras tarifárias adequada para recompor esse fluxo de caixa, que tem também o condão de orientar o consumidor, nesse momento de escassez, para um uso mais racional da energia elétrica. Isso pode ser visto para os consumidores do mercado livre, nesse gráfico que foi apresentado lá na audiência pública, e também lá na audiência pública foi mostrado que isso não se verificaria no consumidor do mercado cativo. Portanto, apenas concluindo, a Abracel acha que a redução do PLD proposta pela NEL não é a melhor alternativa para o problema atual de oferta, porque as térmicas continuarão despachadas, e isso transfere apenas a cobrança de custos e encargos de serviço de sistema. Na nossa avaliação, a bandeira tarifária é um mecanismo adequado para sinalizar a reação da demanda. E a nossa sugestão é que se, efetivamente, se adote essa medida para evitar todo o transtorno que causará ao mercado essa redução do PLD, se for essa decisão que for tomada por esse colegiado. Muito obrigado. Convido a doutora Camila Scout, representante da Abracel, Associação Brasileira de Grandes Consumidoras Industriais de Energias e Consumidoras Livres. Senhores diretores, bom dia. A Abracel, ao longo desse processo de discussão dos limites máximos do PLD, procurou sempre ter uma postura positiva e propositiva com o tema, até por se solidarizar com os demais agentes que estariam incorrendo em custos bastante excessivos devido à distorção que a gente está observando no mercado agora. A gente reconhece, inclusive, o esforço de comunicação da ANEL com os agentes ao longo do processo, apesar de que o tempo e o prazo para a contribuição, no nosso entendimento, foi bastante curto, sobretudo considerando a complexidade do tema e as implicações que ele tem para todos os agentes, mas procuramos sempre nos propor a apresentar propostas de aprimoramento, que no nosso entendimento eram aprimoramentos ao que a ANEL havia colocado em audiência pública. Tanto é que nós colocamos uma apresentação, por exemplo, uma sugestão de limitar o encargo por exposição, porque não conseguíamos, naquele momento, avaliar e precisar qual o real risco de que o volume de exposição fosse muito pequeno, de forma que geraria um encargo muito elevado. Também contribuímos na ocasião de que essa deveria ser uma medida temporária e que é preciso uma discussão maior e mais com a participação de todos os agentes e por um prazo mais longo para que a gente tenha uma solução estruturante. E há agora, a partir da leitura da avaliação das contribuições, uma preocupação e um desconforto em relação à forma como vai ser alocado o custo dessas térmicas despachadas dentro da ordem de mérito, mas com o CVU superior ao PLD máximo. Conceitualmente, não nos parece fazer sentido que esse tipo de custo seja considerado como um ESS elétrico. A gente está vendo um mercado como tal despacho térmico elevadíssimo, nível dos reservatórios historicamente baixos e as chuvas abaixo da média. Nosso entendimento conceitualmente não se trata, portanto, de um encargo elétrico e sim energético. E mais do que isso, se esse custo adicional que vai ser gerado devido à redução do PLD máximo for rateado apenas entre os consumidores, sendo que não são eles os maiores beneficiados em relação a essa redução, na visão da Brasse há espaço para um questionamento administrativo e talvez além se for o caso. Então, a minha contribuição é no sentido de reforçar a nossa posição de que não deveríamos ser os únicos a ratear esse custo e agradeço novamente a oportunidade de se posicionar aqui. Obrigada. Convido o doutor Nelson Fonseca Leite, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Eu queria iniciar desejando um bom dia para todos os presentes, para toda a diretoria da ANEL e queria reafirmar aqui o posicionamento da Abrad em três questões. Primeiro, na questão do processo que nós consideramos o processo muito positivo de consulta e audiência pública com a maior transparência possível, dando a todos os agentes a oportunidade de se manifestar e de expressar sua opinião sobre esse tema. Então, eu acho que merece ser ressaltado essa questão do processo. Segundo, a questão do equacionamento de uma questão conjuntural versus uma questão estrutural. Eu acho que, na realidade, nós temos uma questão estrutural que é a questão do PLD estabelecido com base na térmica relevante que não tinha sido revisitado há um período muito longo e que foi revisitado agora. E temos uma questão conjuntural urgente de desequilíbrio econômico-financeiro e eu acho que é importante a gente discernir que se nós não resolvermos a questão nesse momento, nós criamos uma situação insustentável. Ou seja, uma situação conjuntural desfavorável pode se tornar uma solução estrutural desfavorável no futuro se nós não resolvermos isso agora. E quanto às propostas em si nós consideramos positivas mas com potencial de melhoria. Apoiamos o critério de atualização dos limites de PLD, fizemos uma série de simulações para os diversos agentes envolvidos e chegamos e chegamos à conclusão de que essa proposta do limite do teto do PLD é a proposta que reflete o menor custo global. Ou seja, ela implica no menor custo global para o sistema como um todo. E sugerimos a alocação do encarque de serviço de sistema proporcional ao mercado total de energia elétrica e não somente aos agentes que estão expostos no mercado de curto prazo. Foram essas as contribuições que apresentamos e é essa a nossa contribuição aqui nessa audiência presencial. Muito obrigado. Por fim, convido o doutor Marcelo Loureiro, representante da ABAP. Bom dia a todos, bom dia, diretores. Gostaria de iniciar falando um pouco do processo. A gente viu um esforço muito grande da ANEL nesse processo. A gente teve uma consulta pública e uma audiência pública. Tivemos participação tanto dos técnicos da superintendência quanto uma participação intensiva intensa também do pessoal da diretoria. Em termos de comunicação, a gente teve aquela reunião que fomos convidados às associações para discutir o tema. Foi uma reunião muito produtiva. Eu acho que o tempo que a gente teve e o prazo até a gente implantar isso trouxe um desconforto e se a gente tivesse um prazo talvez um pouco maior e com o vislumbre de implantar isso para daqui a alguns anos eventualmente, a gente teria eventualmente seguido para caminhos muito mais que trouxessem mais conforto e outros caminhos eventualmente do que a gente vai seguir agora. Bom, então eu gostaria de agradecer a possibilidade dessa discussão pública e eu gostaria de tocar num dos assuntos que foi discutido nessa audiência pública que é a parte dos encargos. Os dois pontos tratados foram os limites do PLD limite máximo e mínimo e também foi apresentada uma proposta de alteração do rateio do encargo que decorre de diferenças entre o CMO e o PLD. As alternativas que nós temos para tratar desses encargos são o rateio pelos expostos que foi a alternativa trazida pela audiência pública e a gente tem a forma de rateio pelo SS seja energético ou elétrico e é exatamente esse ponto que eu gostaria de discutir no caso de ser SS qual seria a forma conceitualmente mais razoável do nosso ponto de vista naturalmente. Bom, pontos de atenção são que a gente está tratando de um encargo que decorre especificamente da operação por ordem de mérito isso tem um significado muito importante e no caso de rateio aonde a gente colocaria em que caixinha de encargos a gente colocaria um encargo decorrente de uma operação de ordem de mérito. Bom, olhando estruturalmente os encargos que nós temos decorrente da operação nós temos os encargos por restrições elétricas basicamente restrições operativas e serviços ancilares temos os encargos por segurança energética que o mais óbvio deles é o despacho é quando acontece um despacho pelo CMSE para atender a questões energéticas nós tivemos a previsão dele na CNP-008 de 2007 está errado ali no 2013 é 2007 e tivemos um outro tratamento dele na CNP-003 de 2013 e toda a audiência pública e resoluções que decorreram dele a gente está tratando de um outro tipo de encargo uma outra situação que é muito específica porque ela decorre do despacho por ordem de mérito os recursos que são utilizados nesse despacho são provenientes de diversas fontes basicamente MCP e o encargo que sobra e que nós sempre achamos que estava um pouco equivocada a forma de tratamento a ele bom a gente procurou nos documentos da própria NEO e a gente encontra os conceitos que são utilizados para a classificação dos encargos em especial para encargos tem uma classe especial de encargos que foi tratada na audiência pública 54 que tratou um pouquinho de um efeito colateral da CNP-008 e esse trecho que eu coloco aqui ele fala que até então se tinha conhecimento do excesso elétrico que é muito claro e ninguém discute porém com a CNP-008 surge um novo conceito que é um conceito que não é elétrico é um conceito energético existe a necessidade de realização do despacho para atender a questão de segurança energética ou qualquer questão energética e isso tem uma natureza que exige um tratamento diferenciado então ele fala no entanto a nova parcela de ISS instituída pela aludida resolução do CNP-008 corresponde a um encargo de natureza elétrica e é nesse ponto que ele dá o tratamento diferenciado em relação aos encargos que existiam ou que eram os mais comuns até então que eram todos de natureza elétrica não existe um ou dois documentos que tratam dessa questão da conceituação da natureza do encargo e do tratamento decorrente da natureza do encargo essa é a parte importante então no final das contas temos basicamente dois tipos de encargos de natureza elétrica e de energética agora onde se encontra o encargo que a gente está tratando aqui olhando o que significa a natureza elétrica a gente tem muito claro no decreto 5163 ele trata de alguns encargos que são inquestionavelmente elétricos encargos decorrentes de restrição de transmissão de partida autônoma regulação de frequência compensação síncrona tudo isso é inquestionavelmente elétrico não tem discussão alguma porém o despacho por ordem de mérito não se encaixa exatamente aí a gente vamos analisar agora o que significa a natureza energética natureza energética visa atender os requisitos energéticos reservatório risco de déficit questões hidrológicas aversão a risco tudo isso é energético bom nesse contexto a gente tem dois tipos de despacho ou pelo menos dois os despachos por ordem de mérito que são os ortodoxos e os despachos por segurança energética via CMSE que são os heterodoxos os dois visam atender as mesmas coisas essencialmente as mesmas coisas não existe diferença é só a forma de chegar nessa decisão que é diferente ordem de mérito tem uma regra é o New Wave e o Decomp CMSE é alguma situação que deixa todo mundo preocupado e em reunião eles decidem tomar uma decisão de despachar basicamente a única diferença é o processo da decisão os objetivos são os mesmos bom os modelos do New Wave e o Decomp todo mundo conhece mas são os modelos de operação energética modelos de planejamento energético então se não é só pelo nome dos modelos a gente também pode ver que eles de fato tem toda a preocupação que o despacho por segurança energética via CMSE tem então a nossa conclusão é que o despacho por ordem de mérito tem natureza energética e como a própria documentação da as próprias documentações da NEL determinam ou concluem que é a natureza que dita como será tratado o encargo a gente acha que temos espaço para aprimorar esse tratamento claro se a sequência aqui não for para fazer o rateio pelo mercado se o sequenciamento dessa reunião a decisão for continuarmos com o encargo achamos que tem necessidade de fazer um aprimoramento regulatório nesse sentido já que está em discussão o momento seria agora e é uma preocupação já antiga nossa mas como o problema não vinha sendo acontecendo tem uma questão de prioridades mas agora talvez seja o momento para tratar disso dessa forma bom pessoal era isso que eu gostaria de passar para vocês obrigado temos uma apresentação técnica que será feita pelo Leandro bom dia vou fazer aqui uma rápida apresentação técnica que basicamente é a análise que nós fizemos das contribuições da P54 e que constam da nota técnica que está no processo bom com relação às contribuições que nós recebemos com relação aos limites o PLD máximo e mínimo as contribuições foram majoritariamente nos sentidos propostos pela ANEL na audiência pública ou seja de reduzir o limite máximo e de aumentar o limite mínimo com relação a alocação do SS aí praticamente todas as contribuições foram contrárias à proposta feita de alocar para os agentes expostos mesmo as duas contribuições que de alguma forma apoiaram a proposta sugeriram alterações com relação ao que foi proposto bom com relação agora ao limite máximo quais são os principais argumentos trazidos para reduzir o limite máximo o ponto chave é redução de volatilidade e riscos das exposições ao mercado de curto prazo extrairia mais segurança financeira para os agentes e consequentemente para a prestação de serviço seja de geração seja de distribuição seria um ambiente mais fácil de precificar riscos e portanto favorável ao investimento de longo prazo que é a principal característica do setor elétrico por exemplo um gerador hidrelétrico entra no leilão faz um contrato de 30 anos tem pouca gestão sobre a quantidade de energia comercializada ao longo desses 30 anos e no ano desfavorável como 2014 ficaria sujeito a custos muito elevados no mercado de curto prazo a redução não prejudicaria a expansão da oferta dada a sua natureza de ser planejada e contratada por meio de leilões regulados e seria um preço suficientemente alto para não gerar um sinal ineficaz para o comportamento da demanda bom os argumentos contrários a redução do limite ou seja para manter ou eventualmente aumentar trazem necessidade de estudos adicionais isso aí traria um prejuízo à expansão da oferta no momento de escassez seria um sinal ineficaz para a reação da demanda ou seja teria um comportamento irracional do consumidor que não teria a sinalização correta de preço boa parte do parque térmico teria CVU maior do que o limite que está sendo proposto e além disso uma contribuição sugeriu que o valor do CVU da UTE Mário Lago estaria incorreto bom com relação aos critérios atuais de definição do limite máximo a gente traz aqui algumas ponderações o critério atual de térmica mais relevante é uma térmica com capacidade maior ou igual a 65 megawatts a mais cara delas hoje isso levaria a um limite máximo de R$ 1.133 por megawatt a gente tem o ano de 2014 o ano mais crítico de todo o histórico de avaliação e mesmo no ano como esse essa térmica teria sido despachada uma única semana por ordem de mérito o que nos faz questionar o critério de utilização como máxima relevância bom como esse valor é muito maior do que o limite atual de 822 a tendência é que anualmente seria simplesmente corrigido pelo IGPDI o que por si só gera uma distorção essa correção constante por índice de preço sem uma revisão desse patamar além disso a gente está atualizando o CVU de uma térmica relevante definida no ano de 2003 que teve a sua outorga revogada então dessas considerações a nossa recomendação é que o limite máximo deve sim ser revisto a questão seria então qual deveria ser o novo limite máximo a proposta sugerindo a agência pública buscou observar critério de estabilidade e previsibilidade basicamente com relação a estabilidade está sendo mantido o critério que é utilizado desde 2003 de utilizar a térmica mais relevante como premissa para definição do limite máximo e depois quando você vincula um CVU de uma térmica que tem contrato no ambiente regulado isso traz uma certa previsibilidade para os agentes que sabem como deve se comportar o limite máximo nos próximos anos dentre as contribuições que concordaram que o limite máximo tem que ser reduzido 74% apoiaram a proposta feita pela NEL ou seja majoritariamente concordaram com esse critério proposto das demais não houve convergência ou seja dos outros 26% não houve duas contribuições com uma mesma proposta cada um fez uma sugestão diferente o que por si só mostra a dificuldade de alterar o critério que a NEL vem utilizando desde 2013 então a nossa recomendação é não alterar nesse momento o critério de definição do limite máximo com relação a contribuição que questionou o CVU da Mário Lago o ponto que a gente traz é que é um CVU definido em contrato com regra de atualização também definido em contrato resultado de um leilão público assinado pelo agente que questionou o CVU não houve questionamento posterior dessa regra de atualização e nem rescisão desse contrato todos os contratos tem clausas de rescisão se eventualmente um agente é prejudicado então não enxergamos nenhum problema com a utilização do CVU dessa terra e aí a gente faz uma análise de razoabilidade do limite que está sendo proposto esse gráfico aqui traz na linha vermelha o limite máximo que vigiu de fato em cada ano a linha verde é o CVU da UTE Mário Lago e a linha azul é o PLD de fato mês a mês desde 2003 até hoje então a grande diferença entre os dois limites seria o ano crítico que foi o ano 2014 para todo o resto do histórico um ou outro seria uma uma restrição folgada muito pouco ativa que é exatamente o que se espera do limite máximo num ano razoavelmente normal ou com preços elevados mas não tanto ele deve ser uma restrição pouco ativa num ano crítico como 2014 que se espera que ele seja de fato uma restrição ativa de modo a preservar a solvência financeira do mercado de curto prazo porque a gente viu que com o limite atual bota em risco essa solvência financeira a gente fez também uma avaliação prospectiva do que se espera em termos de atuação do novo limite máximo para o futuro e aí a gente pegou a curva de permanência do CMO do leilão a menos 5 agora de 2014 porque a gente queria ter um cenário que isola a conjuntura hidrológica atual e pega o sistema equilibrado ou seja com o sistema funcionando bem o que se espera de atuação do limite máximo e a gente chega no acionamento desse limite da ordem de 5% que nos parece razoável então quando a gente avalia de fato a potência instalada do nosso parque térmico tem uma quantidade grande de térmicas que tem o CVU mais alto do que o limite proposto mas a gente olha que a probabilidade de despacho dessas térmicas é muito pequena então nos parece um limite razoável que está sendo proposto bom com relação as contribuições que questionam o efeito para a reação da demanda 75% do nosso mercado é cativo hoje esse mercado tem um reajuste anual então ele não tem uma sinalização de preço em tempo real para que possa reagir as oscilações do PLD para o ano de 2015 nós enxergamos aqui dois apuramentos importantes na sinalização de preço para o consumidor desse segmento que são as bandeiras tarifárias que mensalmente o preço desse consumidor passa a variar conforme o patamar de PLD e já é um regulamento aprovado também pela ANEL que a exposição involuntária prevista para o ano corrente passa a ser incorporada no próprio reajuste hoje você espera acontecer para depois repassar então enxergamos para 2015 ao contrário do que está sendo proposto apuramentos importantes para o mercado cativo que é a parte principal da carga bom com relação ao mercado livre a questão é avaliar se 388 reais de fato é um preço pequeno o suficiente que faz com que o consumidor livre tenha um comportamento irracional de consumo bom quando a gente compara com o preço médio de compra das distribuidoras no ano de 2014 a gente vê que o limite máximo que está sendo proposto ele é duas vezes e meia maior do que esse preço e é bom ressaltar aqui que a gente pegou o mix de 2014 a gente teve ao longo desse ano reajustes em média de 20% decorrentes principalmente da variação do custo de compra de energia então é um mix caro que está aqui é um mix impactado por PLD por exposição por tudo e outra comparação de razoabilidade que a gente fez a gente buscou a tarifa mais cara que existe no sistema a tarifa B1 residencial é o consumidor que é responsável por pagar por toda a geração toda a rede básica todos os encargos setoriais é o consumidor que mais paga pelo uso do sistema de distribuição e é um consumidor que não tem nenhum subsídio na sua tarifa então na verdade é a tarifa mais cara do sistema quando a gente olha a média da tarifa residencial B1 Brasil essa tarifa é menor do que o limite que está sendo proposto então um consumidor livre que tem que comprar energia ao limite máximo para depois agregar custos com o uso da rede básica uso do sistema de distribuição carros setoriais etc com certeza não é um consumidor livre que está sendo incentivado a consumir energia de uma maneira irracionada se a energia elétrica é de fato um insumo importante na matriz de produção desse consumidor nós acreditamos que ele vai continuar com o sinal de não consumir em momentos de estresse com relação ao impacto para a expansão da oferta o que a gente enxerga é que diferente de vários outros modelos de mercado em que o preço do mercado de curto prazo é de fato um elemento importante para sinalizar para a expansão da oferta por opção o nosso modelo tem uma expansão planejada e toda ela praticamente contratada em leilões públicos regulados inclusive nesses leilões são contratados os produtos por disponibilidade vários deles tem essa característica de reserva de capacidade estão contratados inclusive energia de reserva então a gente pegou todos os leilões feitos desde 2007 seja de energia nova seja de energia de reserva ou leilão de fontes alternativas e estruturante ponderou de acordo com a quantidade de energia comercializada de preço de cada leilão e trouxe isso para valores de hoje a gente chega num preço médio de 150 reais preço máximo já contratado no leilão médio de um leilão atualizado são 215 então a gente vê uma margem enorme entre o limite que está sendo proposto e os preços normais de expansão da oferta no país não enxergamos nenhum comprometimento da expansão por meio de leilões regulados no ambiente livre os contratos eventualmente firmados no ambiente livre para a expansão da oferta nesse segmento tem que considerar a expectativa de preço ao longo do prazo de vigência desse contrato e aí o que a gente observa é que é muito mais recorrente o PLD atingir o patamar mínimo do que o máximo então de alguma maneira a frustração de poder vender no PLD alto é compensada por a venda no PLD mínimo maior e para reforçar esse argumento a gente entra aqui na discussão do limite mínimo quando a gente pega aquelas curvas de CMO do leilão a menos 5 o que a gente observa é que se não houvesse limite nenhum a média seria de 139 reais por megabat-hora com os limites atuais essa média é de 137 e com os limites propostos a média praticamente não se altera cai para 133 reais ou seja não há frustração das expectativas firmadas com os limites atuais a média praticamente não se altera e média e mediano se aproximam o que mostra que você está diminuindo um pouco a volatilidade tirando o peso daquelas séries com preços mais altos dado que o crescimento do preço é exponencial no final da série com relação ao limite mínimo as únicas contribuições que nós estamos propondo que a diretoria considere é considerar o maior valor entre a RAG que é o que está sendo proposto e o critério atual eventualmente numa desvalorização cambial alguma coisa pode ser importante mas hoje a RAG é muito maior do que o limite atual tende a ser uma restrição pouco ativa mas acho que reforça até e é mais aderente até a própria texto do decreto que fala nos royalties e um detalhe que foi trazido uma contribuição importante o decreto fala de considerar o custo de operação e manutenção das hidrelétricas e eventualmente numa revisão tarifária da RAG serão considerados também custos de capital então a nossa sugestão é que o PLD seja baseado na RAG mas excluído desses custos de remuneração e reintegração de investimentos com relação a alocação daqueles custos até pelas contribuições que tivemos aqui hoje o que a gente recomenda a diretoria que não decida a esse respeito nesta audiência pública uma série de contribuições que foram trazidas que acho que merecem um aprofundamento da discussão bom, impacto na segurança financeira do mercado de curto prazo que a gente viu ao longo de 2014 foi um crescimento muito alto dos valores transacionados no mercado então pra gente citar um exemplo em 2014 onde o segmento mais exposto foi o segmento de distribuição foi criada a conta a CR pra poder repassar a diferença entre o custo das distribuidoras e a cobertura tarifária o repasse médio da conta CR pro segmento de distribuição foi de 2 bilhões ao ano quando a gente pega toda a geração de caixa desse segmento foi de 2 bilhões ao mês quando a gente pega toda a geração de caixa desse segmento é da ordem de 1 bilhão por mês então ainda que o distribuidor não investisse conseguisse rolar todas as suas dívidas não distribuísse nenhum resultado para os seus acionistas teria que ir no mercado financeiro conseguir mais 1 bilhão de reais por mês para poder manter o mercado solvente a gente acha que isso pode funcionar durante prazos curtos mas em prazos longos como a gente vê ao longo de 2014 isso tende a comprometer de fato a solvência financeira do mercado e 2014 foi um ano em que o segmento de distribuição foi particularmente exposto mas na nossa opinião isso não é uma regra quando a gente olha o comportamento de geração do MRE versus garantia física a gente vê que ao longo de 2014 em nenhum mês o MRE conseguiu gerar a sua garantia física se a gente considerar um RED de 5% que seria essa curva vermelha nos meses de março e a partir de maio o MRE estaria muito exposto ao mercado de curto prazo e a gente fez uma simulação que mostra que no ano isso poderia superar 16 bilhões de reais que também é bastante superior à geração de caixa de todos os geradores nos anos de 2012 e 2013 então embora 2014 a conjuntura foi de distribuidoras muito expostas se um ano crítico como 2014 ocorre no momento em que as distribuidoras têm contratado o gerador não tem muita gestão com relação aos contratos já firmados ficaria exposto em quantidades que dificilmente o mercado de curto prazo se manteria solvente bom com relação ao impacto para distribuidores como acabei de falar eram os agentes mais expostos ao longo de 2014 então a redução do limite máximo reduziria bastante o valor dessas exposições bom com relação a algumas contribuições que trouxeram a questão dos contratos por disponibilidade a gente fez aqui a simulação para saber de fato qual seria a receita que quem contratou esse seguro estaria abrindo mão em cenários de estresse alguns chegaram a falar que isso chegaria a 8, 9 bilhões de reais o que a gente observa é que com os limites atuais o custo total dos contratos por disponibilidade ele cresce até a ordem de um CMO de 600 reais quando ele atinge um pico de aproximadamente 25 bilhões de reais por ano só a partir daí que começa a haver redução em função daquela receita que é liquidada no mercado de curto prazo mas que no fim de um ano inteiro quando você passa de 600 para 800 reais são só 700 milhões de reais essa diferença de toda sorte o custo final desse contrato por disponibilidade com os novos limites ele é mais barato para qualquer patamar de CMO então ainda que aquele comportamento de redução quando o preço aumenta deixe de existir o preço final para o consumo educativo vai ser menor em qualquer patamar de CMO só que isso gera um efeito colateral que nesses patamares de CMO elevado isso vai gerar um encargo e aqui também alguns valores trazidos na audiência pública diferem muito do que a gente simulou e o que a própria CCS simulou o que a gente observa aqui é que com o CMO de 400, 500 reais praticamente não há geração de encargo a partir daí os encargos crescem bastante mas atingem um pico de 428 milhões por mês para as distribuidoras no caso de um CMO de 800 reais por megawatt hora então a questão é esse pagamento a mais de encargo compensa de alguma maneira a segurança que se pretende ter quando um agente está muito exposto a gente fez uma simulação com um cenário crítico que é distribuidor exposto em 5 mil mega médio e o que a gente observa é o resultado esperado com os limites atuais o comportamento é praticamente linear ou seja à medida que o CMO vai crescendo explode o custo que esse agente tem que pagar no mercado de curto prazo com um novo limite os custos crescem bastante até o CMO de 400 reais e depois daí na verdade o distribuidor passa a ficar exposto ao encargo e não mais ao preço marginal e aí torna vamos dizer o pagamento do mercado de curto prazo e a sua solvência mais factível então nossa opinião cumpre o objetivo que se propôs com relação aos geradores ao longo do ano de 2014 em média estiveram recebendo no mercado de curto prazo então teriam receitas menores com a redução do PLD mas conforme a gente demonstrou não necessariamente esse é o cenário que vai acontecer sempre que tiver um ano com hidrologia diversa algumas contribuições trouxeram nós concordamos que para contratos de longo prazo quando você reduz a volatilidade do PLD você está reduzindo riscos nem sempre o gerador pode gerenciar a quantidade de contratos que ele vende ao longo de um ano para se proteger contra a elevação do PLD menos riscos também em atraso de projetos a gente tem discutido recorrentemente projetos que praticamente acabaram com seu retorno em função de alguns atrasos em momentos de estresse e reduz risco para alguns geradores em questões bastante simples como manutenções por exemplo tem discutido também com geradores termoelésicos eventualmente uma parada para manutenção compromete todo o retorno de investimento feito em uma planta como essa para o consumidor livre ao longo de 2014 também vinha liquidando sobras no mercado de culto prazo então teria receitas menores consumidor livre vai ter encargos maiores em cenários que o CMO estiver elevado é o mesmo comportamento que a gente observou ali para a distribuição em compensação no momento também que o CMO está elevado a redução do limite máximo facilita a recontratação por parte desses consumidores e por fim a elevação do limite mínimo pode facilitar a expansão da oferta no mercado livre traz mais segurança para isso bom, de tudo esse exposto o que nós recomendamos para o limite máximo manter o critério de térmica mais cara a gás natural contratada no ACR no caso seria Mário Lago cujo CVU no PMO de dezembro é R$ 388,48 para o PLD mínimo o maior entre o critério atual que é baseado no curso de Itaipu e a receita nova geração a RAG incluída a Cefur que hoje seria de R$ 30,26 e o efeito basicamente pode ser visto nesse gráfico é diminuir bastante a volatilidade de preço do mercado de curto prazo e na nossa opinião consequentemente o risco gerado por essa volatilidade seria isso Obrigado Leandro pela curadoria nos termos do artigo 3º inciso 14 da lei 942796 incluído pela lei 10.848 de 2004 compete a ANEL aprovar as regras e os procedimentos de comercialização de energia elétrica contratadas de forma reguladas e livre por sua vez o decreto 5.163 de 2004 estabelece que o valor máximo e mínimo do PLD serão calculados pela ANEL portanto considerando a competência da ANEL e instrução do processo a procuradoria considera que a matéria está apta a ser deliberada pela diretoria Bom as contribuições recebidas foram majoritariamente 58% no sentido de reduzir o limite máximo do PLDF dentre as 19 contribuições nesse sentido 14 ou seja 74% concordam com a proposta submetida pela ANEL audiência pública pelo menos para o ano 2015 as demais propuseram métodos alternativos para definição do limite máximo tais como definir uma térmica com o ponto de corte e calcular o limite máximo com a média dos CVUs maiores do que o ponto de corte ponderado pela disponibilidade dessas térmicas utilizar todo o parque térmico ponderado pela probabilidade de despacho utilizar todas as térmicas disponíveis para o despacho centralizado ponderado pela disponibilidade de cada térmico a partir da previsão do CMO para o ano seguinte seria avaliado um tempo de permanência de cada técnica e a mais relevante seria aquela despachada 1% do tempo considerar a média ponderada do CVU das térmicas considerando sua capacidade instalada e a relevância da térmica para o cálculo do limite máximo e por fim reduzir temporariamente para 600 reais por megawatt-hórdia o principal argumento dos agentes que recomenda a redução do limite máximo é a diminuição da volatilidade de preço com a mitigação de risco para os diversos segmentos essa medida traria efeitos positivos sobre a segurança financeira do mercado e por consequência para o cumprimento dos contratos firmados e segurança energética as contribuições defendem que o limite máximo proposto não prejudica a expansão do sistema e a inelasticidade da demanda recomenda um limite que também considera as implicações financeiras no mercado de curto prazo e que uma parte significativa das transações nesse mercado não decora de uma gestão ineficiente dos agentes dentre os que defendem a manutenção do patamar atual o principal argumento é a necessidade de estudos adicionais além desse foi mencionada a importância do sinal de preço para o comportamento eficiente da demanda o risco de não viabilizar oferta adicional de energia no momento de escassez o fato de o limite proposto desconsiderar uma fração importante do parque térmico brasileiro e a quebra de expectativas construídas a partir do limite máximo atual por fim uma contribuição recomendou a elevação do limite máximo para o primeiro patamar de custo do déficit o argumento foi que as térmicas a óleo são fundamentais para a segurança energética e vem sendo despachado recorrentemente pela ONS a contribuição também questionou o valor do CVU da UTE Mário Lagro alegando que estaria desatualizado e não refletiria o custo atual do gás natural quanto as considerações sobre as considerações do limite máximo do PLD na nota técnica número 1 foi construída uma lógica para definição no limite máximo que buscava maior estabilidade e previsibilidade com relação a estabilidade buscou-se preservar o conceito de térmica mais relevante e com relação a previsibilidade o objetivo foi fundamentar a proposta no custo variável de uma térmica com contrato no ambiente regulado com a regra de atualização bem definida a UTE Mário Lagro por exemplo foi contratada no leilão público de energia nova no ano 2006 e tem contrato no ambiente regulado até 2025 com regra de atualização de CVU nele definida nessa nota técnica ficou claro que o critério de atual de térmica mais relevante preço mais caro de uma UTE com capacidade instalada maior que 65 megawatts perdeu a sua fundamentação conceitual com a evolução do parque térmico brasileiro mesmo no ano crítico como 2014 uma térmica definida como aquele critério a UTE Pauferro ou o termo Manaus que CVU de R$ 1.133 por megawatts ora somente seria sido desfachado por hora de média na terceira semana operativa de novembro o que leva a questionar esse critério como de máxima relevância a razão dos elevados custos das térmicas com mais de 65 megawatts a tendência seria constante atualização do preço da térmica mais relevante definida para o ano 2004 pelo IGPDI essa térmica teve sua autorga revogada e a constante indexação dos índices de preço sem uma revisão introduz distorções que pode refletir no custo do despacho termoelétrico por essas razões não se recomenda manter os limites atuais com relação à térmica mais relevante a ANEL propôs utilizar a mais cara a gás em operação comercial contratado no ambiente regulado o conceito foi construído de uma lógica de operação no sistema que prioriza o bloco de térmicas a gás natural como forma de preservar os reservatórios considerando aspectos econômicos e ambientais então o despacho dessas térmicas seria por definição mais relevante do que as térmicas a óleo as primeiras seriam despachadas de forma mais estrutural enquanto as últimas seriam função de reserva de capacidade para situações mais críticas trata-se portanto de uma escolha que leva em consideração os custos variáveis das térmicas em estrito observância ao comando do decreto 563 de 2004 a dificuldade de se partir para uma metodologia alternativa pode ser avaliada a partir das próprias contribuições não houve convergência entre as propostas qualquer uma das metodologias alternativas além de fugir do critério atualmente utilizado de térmica mais relevante traria algum grau de discrecionalidade na parte dos parâmetros a serem empregados no cálculo o que demandaria maior discussão por essa razão embora esses estudos sejam estudos interessantes que podem oferecer bons resultados não se recomenda nesse momento sua doação pode ser feito um teste de razoabilidade a partir do história do PLD e dos cenários prospectivos e na figura 1 são apresentados valores médios mensais de PLD no supermercado sudeste centro-oeste entre 2013 e 2014 em conjunto com o limite máximo definido para a Canaã no limite proposto da P54 de 388 reais eu acredito que o Leandro já fez essa explanação desse gráfico observa-se que o novo limite proposto seria uma restrição muito ativa no ano crítico como o de 2014 mas praticamente inativa nos outros anos e no histórico mesmo do ano 2013 caracterizado por preços elevados e medidas emergenciais tomadas pelo governo federal para cobrir custos com as disposições involuntárias no mercado de corto braço as restrições seriam pouco ativas esse é exatamente o resultado esperado ou seja em anos normais ou com preços razoavelmente altos o limite máximo deve ser pouco aplicado mas em anos críticos como em 2014 o que se espera é que ele seja de fato eficaz de modo que preservar a solvência financeira do mercado de curto prazo olhando prospectivamente a partir do semiós do leilão a menos 5 a permanência do despacho da UTE Mário Lago seria de 5.6% o que me parece razoável dado que o despacho na ordem de mérito conceveu o maior que o limite máximo do EPLD teria uma baixa probabilidade no sistema equilibrado então de fato uma parte representativa do parque térmico teria CBU maior do que o limite máximo mas sua probabilidade de despacho seria muito baixa são térmicas importantes como reserva de capacidade mas não representam o conselho de térmica mais relevante no impacto no comportamento da demanda atualmente o mercado cativo que responde por 75% da carga tem reajustes anuais e sinal de preço ineficiente para a reação da demanda a partir de janeiro de 2015 tem início o mecanismo de bandeiras tarifárias em busca de perfeiçoar o sinal de preços para o consumidor cativo e por meio desse instrumento as tarifas serão ajustadas mensalmente conforme o patamar do PLD além desse outro aprimoramento importante na sinalização de preço para o consumidor cativo passa a vigorar em 2015 que a consideração do processo tarifário da exposição involuntária projetada para o ano corrente atualmente o repasse é sempre feito no ano seguinte então com relação ao mercado cativo 2015 começa com aprimoramentos aprimoramentos importantes no sinal de preço e não o contrário com relação aos agentes de consumo livres há que se avaliar se o limite proposto incentiva um comportamento irracional não há dúvida que é um sinal de preço menos contundente do que o patamar atual do PLD máximo mas se comparado com o preço médio de aquisição de energia elétrica das distribuidoras que passaram por reajuste tarifário em 2014 da ordem de 150 reais no megawatt o limite proposto em AP é quase duas vezes e meia maior o que representa um preço bastante elevado para a energia elétrica de outro ponto de vista a tarifa mais alta para um consumidor final é a tarifa residencial B1 esse consumidor paga pela compra de energia incluídas perdas técnicas e não técnicas por toda a rede de transmissão necessária para atendê-la e por todos os encargos setoriais e pelo uso do sistema de distribuição como consumidor atendido em baixa tensão faz uso de toda a infraestrutura de distribuição é o maior responsável pela recuperação desses custos pela distribuidora e em média essa tarifa B1 residencial é da ordem de 362 reais por megawatt portanto inferior ao limite máximo proposto em AP se o cenário avaliado por um agente de consumo livre é de que o limite mais seria atingido por todo o período de vigência de um contrato a ser firmado seu preço seria muito próximo desse limite além da energia o consumidor teria que agregar os custos com o uso da rede básica o uso do sistema de distribuição em cargos setoriais peres elétricas e não técnicas se somente a parcela de energia seria mais cara do que a tarifa final de um consumidor B1 que é mais cara do sistema então não há dúvida de que esse não seria um cenário sustentável para uma indústria que tem na energia elétrica um insumo representativo na sua função de produção não se sustenta portanto as contribuições que defendem que a redução do limite máximo do PLD geraria um comportamento irracional da demanda como ficou demonstrado o limite máximo proposto não gera um sinal econômico de consumo irracional para os agentes de consumo livre e há aprimoramentos importantes na sinalização de preços para o consumidor cativo no ano 2015 como a estrutura do mercado de obrigação total de contratação torna a reação aos preços defasada e menos representativa do que em mercados em que o agente de consumo fica diretamente exposto às variações de consumo marginais a função do PLD máximo como trava de segurança do sistema é mais relevante do que esses outros mercados quanto ao impacto na expansão da oferta é preciso destacar quanto a esse argumento que o setor eletro brasileiro difere bastante dos modelos em que o preço se baseia no cruzamento das curvas de oferta e demanda nos quais o preço de fechamento de mercado é o grande vetor sinalizador para a expansão da oferta no sistema brasileiro o planejamento da expansão é centralizado os principais agentes de consumo as distribuidoras tem que informar a projeção de suas cargas para 5 anos a frente para que possam ser realizados leilões de energia nova para a expansão da oferta de geração por meio de contratos de longo prazo e por meio de leilões públicos são contratados usinas na modalidade de quantidade de disponibilidade e energia de reserva os resultados dos últimos leilões apresentados na tabela a seguir demonstram que a redução do limite mais não traria impacto importante na expansão da oferta então aqui então aqui nós relacionamos os resultados do leilão desde 2007 até o último de 2014 agora em outubro o que no preço no preço original da média ponderada seria 115 reais 44 centavos e no preço atualizado ele seria na ordem de 150 de 150 também uma média ponderada por produto o preço médio da expansão do sistema desde 2007 tem sido de 150 e o limite máximo do PLD proposto na AP em 388 é duas vezes e meia maior nesses leilões foi contratada energia de diversas fontes elétricas eólica termoelétrica inclusive no sexto leilão de energia de reserva foi contratada energia solar a um custo de 215 reais por metro megawatt hora e dentro das termoelétricas foram contratadas usinas a óleo diesel óleo combustível carvão gás natural gás natural e biomassa dentre as usinas a biomassa por sua vez houve a contratação de bagagem de cana cavaco de madeira outros resíduos de madeira e até capim elefante e nos leilões de energia nova tem sido recorrente a utilização do limite do CVU em valores bastante inferiores ao limite máximo do PLD proposto na AP no ambiente livre não há muitas informações públicas o que lhe oculta uma análise mais rigorosa no entanto se há empreendimento viabilizado com âncora encontrado no ambiente livre seus prazos supõem-se devem ser longos dessa forma os preços deveriam observar a expectativa de PLD quando os empreendimentos entrassem em operação comercial e durante a vigência dos contratos nesse horizonte de tempo pelos modelos oficiais a probabilidade de os preços atingirem os valores mais seja o anterior ou proposto na AP é muito pequena a probabilidade maior é que o limite mínimo seja atingido faria sentido portanto que o valor mínimo fosse elevado em conjunto com a redução do valor máximo de modo a preservar as expectativas de longo prazo e não prejudicar a expansão no ambiente de contratação livre por fim restaria avaliar a expansão da oferta por meio de usinas sem obrigação comerciais conhecidas por Merchan a contribuição da única foi no sentido de que seria possível agregar mais combustível biomassa térmica já existente quando os preços sobem não houve portanto contribuição que demonstrasse que usina térmica vem sendo vem se viabilizando com o limite mais de 822 e cujo negócio deixará de se viabilizar com a redução do limite no que se trata do CVU da UTE Mário Lago esse CVU foi definido por meio de um leilão público e o contrato de comercialização da UTE Mário Lago assinado pela Petrobras define a regra para sua atualização não houve questionamento dessa regra por parte do agente também não houve discussão contra o equilíbrio do contrato e nem foi usado ou sequer proposto usar a cláusula de rescisão como forma de evitar que um contrato gere um prejuízo substancial a uma das partes por fim o agente não trouxe qualquer outro valor em sua contribuição por essas razões fica afastado o argumento apresentado pela Petrobras e não se deslumbra qualquer óbvio se a sua utilização do CVU da UTE Mário Lago com base para o limite mais do PLD o valor do PMO dezembro seria 388,48 reais por megawatt hora quanto ao limite mínimo do PLD as contribuições recebidas foram majoritariamente no sentido de elevar o limite mínimo da hora de 67% as demais contribuições 33% sugeriram preservar a lógica atual para definição desses valores dentre os que sugeriram elevar o limite a grande maioria apoia a proposta feita pela ANEL de basear no valor da RAG dos geradores que tiveram suas concessões renovadas algumas ressalvas foram feitas no sentido que os novos investimentos não deveriam ser considerados e que os custos com o uso da relibada deveriam ser excluídos dentre os que sugerem manter os limites atuais o principal argumento é que são necessários estudos adicionais quanto às considerações sobre as contribuições ao limite mínimo do PLD é importante que a redução do limite máximo seja acompanhada a elevação do limite mínimo de modo a não impactar de maneira relevante o valor esperado da energia no mercado de curto prazo e a partir dos semiosos leilão a menos 5 de 14 foi simulado o impacto de alteração concomitante com o limite mínimo cujos resultados são apresentados na figura a seguir que já foi apresentada aos senhores e a alteração média é muito pequena da hora de 4 reais por megawatt hora a mediana por definição não se altera e a média e a mediana se aproximam como se diminui a volatilidade do PLD uma vez que se reduz o peso relativo da série com preço mais alto além disso a RAG representa o valor mínimo para a disponibilização da energia cobrindo os custos necessários para manter e operar os empreendimentos hidrelétricos encargo e se for em estrito observância ao disposto do decreto 563 faz sentido incorporar a contribuição que recomenda a exclusão de eventuais custos de remuneração e depreciação de ativos que serão incorporados no processo de revisão tarifária da RAG por fim com modo de preservar a metodologia atual recomenda-se que o limite mínimo seja o maior valor entre o critério atual e o valor baseado na RAG e a partir da resolução 1767 de 14 que homologou o reajuste da RAG o limite mínimo para 2015 seria da hora de 30,26 reais por megawatt hora ou seja esse valor seria composto de 24,58 reais por megawatt relativo a RAG e 5,68 reais relativo a CFOA quanto aos encargos do serviço de sistemas as contribuições recebidas foram majoritariamente 94% contrários da proposta feita pela ANEL de alocar aos agentes expostos os custos decorrentes do despacho de térmicas na ordem de mérito com servo maior que o PLD máximo hoje esses custos são tratados como encargos de serviço de sistemas e são custeados pelo segmento de consumo no submercado em que se localiza a UTE mesmo as outras contribuições 6% não apoiaram totalmente a proposta e sugeriram alocar os custos aos agentes expostos até certo limite ou seja proporcionar o limite atual do PLD máximo por exemplo e o restante para o segmento de consumo e dentre os principais argumentos contrários a proposta submetida a PES estão primeiro pouca presidibilidade depende da posição de outros agentes risco de atingir valores maiores que o limite mais de 14 se houver poucos agentes expostos a ANEL não teria competência legal para fazer essa alteração o gerador precificaria o risco e repassaria ao consumidor traria obrigação de rever contratos já assinados boa parte das exposições são involuntárias no caso da distribuidora isso poderia gerar impactos tarifários diferenciados e por fim os agentes de consumo são os beneficiados da geração termoelétrica que traz segurança ao sistema e deveria arcar com esse exposto com as considerações sobre as contribuições do ISS os argumentos trazidos na audiência pública merecem maior avaliação não foi definido como clareza na proposta submetida a P como seria oferida a exposição dos agentes se horária por patamar de carga por semana por mês por supermercado CNPJ etc além disso alguns agentes por sua natureza ficam expostos negativamente em alguns meses e positivamente em outros sendo que no fechamento do ano não há exposição líquida depois embora se considera absolutamente improvável o cenário que o limite proposto somado ao ISS supere ao limite vigente hoje o fato é que o valor exato do encargo gerado seria difícil de previsão uma vez que dependeria da quantidade de agentes expostos no mercado de curto prazo no caso da distribuidora sua exposição é majoritariamente involuntária e o rateio dos expostos geraria distorções tarifárias quando esses valores fossem repassados por essa razão poderia haver uma incoerência no sinal de preço que deveria ser dado a todo segmento de consumo por fim não há uma definição de alocação desses custos a mesma clareza jurídica sobre a competência atribuída ao anel quando comparada a definição do limite do PLD por todas essas razões recomenda-se que a alocação do ISS deixe de ser tratada nessa audiência pública mantendo-se inalterada a regra atual de rateio quando os impactos da proposta e a segurança financeira do mercado de curto prazo com a consequência da elevação dos preços os valores liquidados no mercado de curto prazo têm sido representativos a figura a seguir representa os valores de compra entre janeiro de 13 e setembro de 14 enquanto em 2013 a média foi de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões por mês em 2014 a média subiu para 4,7 bilhões de reais em janeiro e setembro de 14 o valor total das compras do mercado totalizou de curto prazo totalizou aproximadamente 42,6 bilhões de reais mantida a média até o final do ano seria de 56,7 bilhões então é que está as compras do mercado de curto prazo mês a mês e os riscos financeiros envolvidos são de difícil mitigação e poderiam comprometer a solvência do mercado a título de exemplo devido a elevação do PLD despacho de térmicos em nível de exposição involuntária da distribuidora foi instituída a conta CR com o objetivo de financiar a diferença entre os valores contabilizados pela CCR e as coberturas tarifárias entre as competências fevereiro e setembro de 14 foi repassado 16,3 bilhões para as distribuidoras e uma média de 2,04 bilhões por mês o EBITDA regulatório de todo o setor de distribuição perfaz aproximadamente 13,5 bilhões ao ano ou seja 1,12 bilhão por mês dessa forma mesmo que as distribuidoras não fizessem novos investimentos conseguiriam-se rolar todas as suas dívidas e não dispusessem qualquer resultado de ser acionista ainda teriam que conseguir quase 1 bilhão por mês somente para pagar suas obrigações no mercado em curto prazo isso poderia ser feito por períodos muito curtos em prazo maior levaria a um nível de alavancagem elevado com a quebra dos covenants e o consequente vencimento antecipado de dívidas impossibilitando tomar crédito novo ou mesmo honrar o serviço da dívida já contraída trazendo o risco de tornar o mercado insolvente e comprometendo a qualidade do serviço prestado a esses agentes em 2014 em 2014 a exposição se concentrou no segmento da distribuição mas poderia ser diferente se a carga estivesse totalmente contratada o cenário também seria de grande estresse financeiro mas do lado dos geradores no ano crítico como de 2014 praticamente todo o parque térmico fica despachado a diferença entre a disponibilidade do parque térmico e sua garantia física é de aproximadamente 4.500 megawatts médio ou seja a diferença entre a potência instalada e a garantia física é maior da ordem de 7.500 megawatts médio ou seja mesmo que todas as térmicas tenham sido vendidas no contrato relativo a 100% da sua garantia física em um ano crítico estariam gerando a média de 4.500 megawatts médio acima das suas obrigações comerciais se a carga está totalmente contratada e alguns geradores estão gerando acima de suas obrigações comerciais outros estariam gerando abaixo e nesse caso seriam as hidrelétricas esse montante correspondente é aproximadamente 10% da garantia física das usinas hidrelétricas que portanto para atendimento da carga estariam gerando 90% da sua garantia física se por hipótese o gerador tem um ED de 5% e está comprometido com o contrato de longo prazo teria que comprar todos os meses 5% de sua garantia física ao PLD ao final de um ano com o PLD no valor máximo atual os montantes pesariam 16 bilhões de reais esse cenário ainda poderia ser agravado em caso de redução da demanda e deslocamento ainda maior dos geradores hidrelétricos e a tabela a seguir mostra o valor de geração de garantia física do MRE para o ano de 2014 em média o MRE vem gerando aproximadamente 4 mil megawatts médio 8% abaixo da sua garantia física no mês com a maior diferença de agosto de 2014 a geração foi de 18% menor que a garantia física sazonalizada temos nessa tabela como é que está a média de 92% a partir de um levantamento nos balancetes mensais padronizados dos BMPs de todos os agentes de geração com receita maior de 100 milhões de anos concluímos que a geração caixa opídita agregada a essas empresas foi da ordem de 13,5 bilhões em 2013 e de 14,3 bilhões em 2013 fica claro portanto que num cenário em que as distribuidoras tivessem totalmente contratado o risco de insolvência por parte dos geradores de hidrelétrico não seria pequeno colocando em risco não somente a sustentabilidade financeira do mercado mas a prestação do serviço de geração aqui vou tratar do impacto da proposta da simulação do limite máximo de 388 reais por megawatt e foi solicitada a CCE que simulasse o impacto da redução do limite máximo do PLD para 388 reais e 4 centavos nas ligadações ocorridas entre fevereiro e agosto para autoprodutores comercializadores consumidores especiais consumidores livres distribuidores geradores importadores e produtores independentes e os impactos eles estão apresentados e detalhados na nota técnica número 2 que ela está disponibilizada a todos os interessados quanto aos impactos para funcionar distribuição como os distribuidores eram a gente mais disposta ao mercado de curto prazo ao longo de 2014 a redução do PLD lhe seria favorável as disposições seriam valoradas a preços menores assim como o risco hidrológico das costas de energia renovada e das costas de energia nuclear e a figura a seguir apresenta um resumo das simulações feitas pela CCE a partir da coluna dos resultados agregados para o segmento de distribuição que no final teria uma redução da ordem de 6.2 bilhões de reais nos meses avaliados ou seja de fevereiro a agosto que é o período que nós pedimos que se fizesse essa simulação outro ponto trazido em algumas contribuições foi de que a redução do limite mais do PLD geraria uma perda expressiva para os distribuidores e consequentemente para os consumidores cativos em razão de seus contratos por disponibilidade contra o CMA é muito alto a partir de todas as térmicas contratadas por disponibilidade foi simulado o impacto da redução do limite mais do PLD no custo anual desses contratos e os resultados são apresentados na figura a seguir então nós temos aí essa comparação para o CMO de 100 até 800 caso mantido o limite máximo atual quando o CMO passaria de 600 o custo final com os contratos por disponibilidade de fato começa a reduzir em valores atuais o custo total seria reduzido em 700 milhões menos de 60 milhões por mês quando o CMO passa de 600 para 800 quando o limite é reduzido para 388 de fato esse efeito de redução deixa de existir no entanto o custo total dos contratos por disponibilidade seria menor mesmo no panorama desse CMO de 800 reais e essa simulação constrói a tese de que a redução do limite de massa desse cenário de estresse estaria a custos mais altos com os contratos por disponibilidade o efeito colateral da redução do limite máximo é que quando o CMO ultrapassar esse valor a diferença entre o custo da extrema elétrica concebeu maior do que o preço máximo e menor do que o CMO será paga via encargo de serviço de sistema esse efeito também foi simulado e o sobrecusto mensal para os diversos patamares desse CMO é apresentado na figura a seguir considerando que os distribuidores representam 75% da carga para patamares de CMO de 400 e 500 reais por megawatt hora o encargo adicional gerado é pouco relevante e para o CMO de 800 reais por megawatt hora atingiria aproximadamente 428 milhões de reais mês é o que está representando nessa tabela nessa figura 6 a questão então seria avaliar se a redução do custo com a exposição se justifica ainda que haja alguma elevação no valor de encargos a figura a seguir apresenta o tamanho da exposição em que o custo adicional com o ESS iguala o valor evitado com o pagamento da exposição é dada por essa forma se a exposição for maior do que o valor dos gráficos a redução do limite máximo contribui para a redução dos custos finais e no cenário de CMO de até 500 reais por megawatt hora como encargo gerado é pouco representativo mesmo com pequenos valores de exposição o custo evitado já é maior do que o encargo gerado e o valor máximo é atingido com o CMO de 700 reais por megawatt hora em que seria necessário uma exposição de aproximadamente 1700 megawatt médios para compensar o custo adicional gerado pelo encargo é o que nós temos nessa figura 7 e a título de exemplo um cenário crítico no qual os distribuidores tiveram expostos a 5.000 megawatt hora a figura a seguir ilustra o custo da exposição do limite máximo atual com o custo de exposição de ISS com a redução do limite de custo evitado à medida em que o CMO cresce com o limite máximo atual os custos crescem linearmente quando se reduz o limite máximo a relação deixa de ser linear e os custos passam a crescer conforme o custo sistêmico concebiu maior que o limite máximo do PLD e num cenário crítico com elevado nível de exposição do limite máximo proposto contribui para a segurança financeira e solvência do sistema mesmo considerando que haverá custos maiores com os encargos finalmente a redução do valor do máximo do PLD reduz a receita de energia de reserva em períodos de SMO elevados por outro lado essa redução de alguma forma é compensada com a elevação do limite mínimo do PLD conforme argumentado na sessão que cuidou das contribuições do limite mínimo quanto aos impactos aos geradores esses em média estiveram credores em 2014 suas receitas no mercado de curto prazo seriam menores com a redução do limite máximo esse no entanto é um cenário atípico para um ano em que o MRE tem gerado em menos 8% de garantia física abaixo das garantias que o compõem para o segmento a redução do valor do máximo do PLD contribuiria para a mitigação de riscos em investimentos de longo prazo os riscos financeiros dos projetos de expansão passam a ser de mais fácil valoração para vencimento de financeiros o que contribui para a modicidade tarifária de longo prazo além disso são reduzidas as consequências sobre fenômenos que na maioria das partes das vezes não estão sobre a gestão dos geradores como a locação de energia pelo MRE ou os desligamentos programados e forçados dos geradores térmicos os geradores descontratados tem uma perda no curto prazo mas passam a ter menos risco para firmar contratos de longo prazo o que pode resultar em aumento de energia comercializada nos ambientes livres e regulados por fim a perda dos geradores descontratados pode ser compensada pela elevação do limite mínimo do PLD quanto aos consumidores livres e especiais ao longo de 2014 os consumidores tiveram em média sobre contratados e liquidaram sobras contratuais ao PLD por essa razão seus resultados seriam menores com alteração do limite máximo do PLD no longo prazo se o consumidor livre trabalha sistematicamente com alguma sobra contratual as menores receitas decorrendo da redução do limite máximo do PLD podem ser compensadas por receitas maiores decorrendo da elevação do limite mínimo do PLD resultando similar ocorreria com as receitas de energia de reserva a redução do limite máximo reduz o risco de o gerador ficar exposto ao mercado de curto prazo o que pode facilitar a recontratação por parte dos consumidores livres além disso a limitação da volatilidade do PLD e elevação do patamar mínimo pode facilitar a expansão da oferta para esse segmento por fim nos momentos em que o CMO ficar maior que o novo limite máximo do PLD parte do encargo será acuciado pelos consumidores livres de bases especiais dado isso do exposto e do que consta do processo em tela voto por primeiro alterar o artigo terceiro da resolução 682 de 2003 para que o limite máximo do PLD passe a ser definido pela ANEL no mês de dezembro de cada ano a partir do mais elevado custo variável unitário de uma usina termoelétrica de porte relevante em operação comercial a gás natural contratado por meio de contrato de comercialização de energia no ambiente regulado definido pelo programa mensal de operação de dezembro para ser aplicado entre a primeira e a última semana operativa do ano subsequente para todos os supermercados segundo alterar o artigo terceiro da resolução normativa 392 2009 para que o limite mínimo do PLD passe a ser definido pelo maior valor entre as estimativas de custos de geração de Itaipu e o valor calculado com base na receita anual de geração a RAG das usinas elétricas que prorrogaram suas concessões excluído os valores relacionados a remuneração e reintegração de investimentos e adicionado a estimativa de compensação financeira pelo uso do recurso hídrico Cefur homologar o limite mais do PLD válido entre a primeira e a última semana operativa de 2015 para todos os supermercados de 388,48 reais megawatt-hora e por fim homologar o limite mínimo do PLD válido entre a primeira e a última semana operativa dos preços de 2015 para todos os mercados de reais 30,26 por megawatt-hora é o voto senhores em discussão eu queria primeiro parabenizar o trabalho da equipe da ANEL desde a consulta pública o pessoal que está abrindo a audiência pública e o gabinete do relator o material apresentado demonstra que a ANEL de fato realizou uma pesquisa exaustiva de todos os efeitos da alteração proposta fez uma simulação considerando o CVU considerando probabilidades de cenário hidrológico considerando impactos em diferentes agentes e alcançou de fato a solução que atende ao interesse público eu queria fazer alguns comentários também em relação a sustentação da Bracel em relação ao Cervar eu não acho que é a contradição na verdade o Cervar ele está composto na fórmula de cálculo do CMO e de uma maneira ou de outra o CMO médio ele já é reflete o Cervar com elevação de valores e a proposta como apresentada pela ANEL mantém alterado 65% desses valores que são os valores do núcleo e altera para baixo somente 5% que seria a franjazinha lá do limite e está muito mais relacionada essa alteração para baixo do limite máximo a garantia de solvência porque também não adianta nada você caminhar para uma solução em que geraria o fechamento do mercado mas o que eu queria destacar é que passa um pouco despercebido dada a conjuntura do ano atual que em 30% dos cenários o preço foi elevado então o preço mínimo ele tem uma permanência muito maior do que o preço do que o preço máximo e essa alteração ela é no sentido de sinalizar mais adequadamente inclusive a escassez ela permanece a média mesmo mas a probabilidade esperada de você poder surfar em preços muito baixos ela teve aumento de 100% no valor do preço mínimo em relação aos sinais que isso gera para o mercado eu queria destacar que a ANEL tem repetido isso em todas as oportunidades nós não estamos tomando uma medida isolada que essa medida ela tem que ser lida em conjunto com as alterações já feitas para a bandeira tarifária que vão entrar em vigor em 2015 e também com o cálculo da exposição corrente que também deve entrar em valor então isso são alterações orquestradas de maneira a dar os sinais corretos e garantir a redução do risco do setor o último comentário que eu queria fazer em relação ao impacto disso na demanda o PLD máximo como vetor para a sinalização de demanda ele é bastante limitado como foi visto inclusive nas simulações isso porque em 75% o mercado ele é cativo e o impacto de 500% no PLD gera um efeito menor do que 25% depois na tarifa final então você acaba tendo uma variável de controle que pode agregar todo o setor para gerar um efeito pequeno sendo que se você mantiver o teto proposto 338 esse aumento é muito menor e o efeito na tarifa final é também significativo ele chega um pouco acima de 15% e já seria suficiente para sinalizar quando lido em conjunto com a bandeira tarifária e com a compensação das exposições correntes em relação ao mercado livre o consumidor livre a energia é um insumo então a quantidade de consumo que ele vai determinar de energia elétrica depende da relação não só do custo da energia mas do preço do produto que ele vende então é uma análise muito mais complexa de se fazer mas de uma maneira geral o consumidor livre ele vai no longo prazo vai tentar igualar o custo marginal dele a receita marginal então se ele perceber uma alteração estrutural de fato ele pode calibrar então o seu nível de demanda no curto prazo ele tenta suportar perdas ele tenta suportar perdas para manter a cadeia de suprimento para manter o market share e essas perdas ele consegue aguentar até atingir o custo médio dele a partir daí ele não tem mais condições nem de recuperar os custos afundados e aí ele começa a pensar em desinvestir uma situação de desinvestimento para resposta de demanda ela não é a mais desejável do ponto de vista do setor porque significa que a reação da demanda depois ela não sobe quando os preços caem então eu gostaria que os senhores recordassem que durante o racionamento de 2001 depois foi necessário uma recomposição tarifária extraordinária porque a demanda não recuperou é o mesmo patamar então você faz um esforço grande de redução e essa redução depois ela se torna permanente e pode gerar até desequilíbrios então o adequado é que o mercado reaja sim mas que ele não reaja com desinvestimento ele reaja com eficiência energética com racionalização mas que não desinvista então dito isso eu queria de novo registrar aqui foi uma análise bastante exaustiva a consulta pública ele só em setembro tivemos três meses de discussão eu sei que parece pouco tempo mas a dedicação da equipe foi tão intensa que em número de horas eu acho que seria o equivalente se a gente tivesse começado essa consulta no começo do ano e eu queria também parabenizar a iniciativa das reuniões técnicas em que as associações apresentaram diversas informações que foram fundamentais para a formação da convicção dessa da decisão que a diretoria vai tomar hoje e inclusive demonstrou a qualidade técnica mais uma vez dos profissionais que trabalham no setor porque conseguiram fazer simulações de extrema relevância e os valores convergiram de certa maneira com poucas diferenças entre uma simulação de um agente ou de outro eu também gostaria de parabenizar a equipe que trabalhou aí tanto da da superintendência quanto da assessoria e o voto do relator que foi eu diria que esse momento é um momento importante hoje essa data é uma data importante na definição do novo PLD e o que foi fundamental foi porque primeiro é importante destacar que essa é uma atribuição da ANEL isso tem que ficar muito claro mesmo com toda a dificuldade que nós passamos em 2014 com o PLD no patamar de 822 e o nível de utilização das térmicas no patamar elevado evidentemente que a ANEL entendia que aquilo era um momento crítico é uma situação conjuntural mas em nenhum momento nós pensamos em fazer nenhuma intervenção no mercado nenhuma alteração do PLD até porque nós entendemos que por atribuição e o tempo oportuno seria agora no final do novembro então isso é importante ficar muito claro que não houve nenhuma preocupação de fazer qualquer intervenção no mercado com vista a fazer uma alteração e uma alteração que levaria a uma redução do PLD uma outra coisa importante é que a decisão foi no sentido de se rever aquela térmica usando a mesma metodologia ao longo do período e verificar se aquela térmica era representativa e nessa avaliação poderia até ser dado maior nós podíamos chegar à conclusão por acaso nós encontramos essa térmica de referência que é uma térmica a maior térmica a gás com valor definido de contrato mas poderia ter sido maior o importante era verificar se a térmica que nós estávamos usando ao longo de um determinado período ela realmente era hoje uma térmica remunitativa e na avaliação que foi feita verificou que ela não era e uma coisa é simplesmente pegar aquela térmica em 2004 e a partir daí está aplicando o índice e aplicando o índice nós verificamos que isso no curto prazo se justificou mas no médio e longo prazo havia uma distorção porque a curva de correção pelo GPD é uma e a curva da competição da energia é outra que consequentemente estaria com distorções que nós verificamos outra coisa que eu gostaria de destacar que o doutor Tiago já destacou também foi não só o trabalho de pesquisa desenvolvido pela equipe mas também uma oportunidade que nós demos às principais agências no sentido de se manifestar eu particularmente tive a oportunidade de participar de duas reuniões e foi muito bom porque nessa reunião nós tivemos a oportunidade de esclarecer na medida que a nota técnica ela foi inicialmente divulgada é natural que houvesse interpretações distintas e nós tivemos algumas associações que interpretaram certamente pelo lado mais negativo do propósito chegou até a circular algumas informações na imprensa que davam uma distorção daquilo que efetivamente a agência queria colocar mas nessas reuniões nós tivemos a oportunidade de esclarecer eu diria até absorver as contribuições melhor dos agentes mas também eu acho fundamental foi definir claramente a cerne da questão onde é que nós queríamos chegar portanto eu entendo que da mesma forma que nós fizemos no curto prazo o homem ao envolvido levou a um resultado na nossa avaliação um resultado positivo e aí eu ouvi aqui uma expressão interessante é uma economia global do setor quer dizer isso aí é um dado importante eu diria que qualquer aperfeiçoamento que nós venhamos a ter nós teremos ao longo do ano de 2015 para analisar avaliar os impactos e quando chegar em novembro de 2015 certamente nós estaremos fazendo uma reunião semelhante analisando as características do impacto que foi feito e se precisa rever a metodologia quer dizer isso é um processo contínuo e que a cada ano o anel vai reavaliar portanto eu acho que aquela avaliação de que nós precisaríamos ter um maior tempo ela se justifica porque da mesma forma que nós usamos o tempo de 2014 nós puderemos ter ao longo de 2015 todo ano para fazer uma reavaliação da decisão que foi tomada e o que precisa ser melhorado mas eu quero doutor Jorla parabenizar mais uma vez aí a sua relatoria e também as equipes envolvidas e principalmente os agentes que contribuíram maciçamente com o resultado desse processo bom eu inicio me apegando a última frase do rei quero em primeiro lugar jurosa cumprimentar a sua relatoria na condução do trabalho pela profundidade do seu voto e pelas conclusões seguras que o senhor chegou na apreciação dos fatos e depois destacar eu acho que a a condução desse trabalho na condução da instrução desse processo um ponto que merece destaque eu acho que é um paradigma aqui da agência foi a interação esse processo iniciou numa consulta pública promovida pela área técnica depois avançou com a abertura de audiência pública e o que eu posso chamar a atenção é a interação a interação dentro da agência e a interação da agência com a sociedade poderia dizer que houve um envolvimento extremo dos agentes setoriais que tinham interesses nesse processo sobretudo das associações a agência recebeu por diversas vezes marcou reunião com diversas associações com as próprias entidades do governo também com a EPE com o Ministério de Minas e Energia com a CCE então se tem um ponto que a gente pode apontar na condução desse processo até pela maestria na condução do relator foi a interação que foi a exaustão e essa interação a exaustão tem seu benefício que é o natural é a gente aprimorar e trazer segurança à decisão e isso aconteceu nesse processo outro ponto reforçar o que o Reiv já falou é que a matéria é competência da Agência Nacional de Energia Elétrica então isso não é uma novidade a ANEL de acordo com com os decretos que estão aí postos tem a competência de estabelecer o limite máximo e mínimo do PLD e isso é feito toda vez ao final do ano então nós estamos dando sequência a uma atribuição da ANEL tivemos um ano de adversidade hidrológica que foi o ano de 2014 isso conduziu aos PLDs elevados e mesmo assim a agência observando os contratos observando os regulamentos aguardou o momento para decidir que é justamente este agora no final do ano como vamos fazer uma reflexão do que deve ser o limite máximo e mínimo para 2015 então mais uma vez o momento é adequado a metodologia não foi alterada a metodologia é a mesma que foi alterada foi a definição da térmica que térmica que deveria ser utilizada então diante de toda a fundamentação dessas discussões do voto profundo que o diretor jurosa apresentou definiu-se então a nova térmica que seria a térmica a gás mais cara com contrato no CCAR e um ponto relevante que eu quero apontar dessa interação é a questão dos encargos então a agência tinha a intenção de ratear esses encargos com os agentes expostos e fruto da interação com as agências com os agentes com as associações com o setor recuamos entendemos até absorvemos os argumentos expostos entendemos que não era o mais adequado nesse momento diante disso daquela proposta que foi posta em audiência pública foi mantido então o PLD máximo mínimo e a questão dos encargos não será alterado o universo de rateio isso nos permitiu chegar a essa conclusão fruto das interações é o que eu falei essas interações trazem segurança para o processo é o que a gente busca e nós então para tornar a proposta mais robusta possível entendemos que não era adequado então fazer a alteração desse universo e teremos como já foi salientado o ano de 2015 para discutir até propor aprimoramentos na própria metodologia que agora a metodologia está sendo mantida mas é fruto de aprimoramento que será feito com a devida discussão com o mercado então seriam esses os principais pontos e novamente parabenizá-lo pela matéria complexa e pela forma como você conduziu essa matéria pontuando de novo a interação a participação de todos o que permitiu trazer o resultado dessa instrução com a eficácia que agora o faz também quero fazer alguns comentários não querendo ser repetitivo mas não posso também deixar de registrar ao doutor Jurosa relator do processo a sua equipe e em especial a SEM lá na pessoa do Frederico e a sua equipe a SRG também na pessoa do Rui e a sua equipe e depois numa determinada fase do processo como já foi explicado os assessores da diretoria que se envolveram junto com essas equipes continuam a interação com as áreas chamadas áreas técnicas as áreas responsáveis pelos processos mas eu faço questão de nominar aqui o Leandro que coordenou esse grupo de trabalho que fez a apresentação técnica aqui parabenizá-lo pela qualidade tanto do material como da apresentação o Cristiano também que é outro assessor da diretoria o Vira o Ernesto e o Aldano que depois o Ailson também participou do processo então essa equipe então de assessor mais as duas áreas envolvidas na pessoa do superintendente e sua equipe realmente meus parabéns pelo excelente trabalho feito e eu quero inclusive recomendar fortemente que quem tem dúvida ou até quem discorde leia a nota técnica a nota técnica eu acho que a apresentação é quase que uma síntese da nota técnica mas ao tempo que ela analisa com profundidade a questão as contribuições que foram aportadas as razões que foram acatadas ou não foram ela fez uma análise de impacto regulatório muito exaustiva e é o que importa um regulamento ou uma alteração desse porte ela não pode ser feita sem ter muita segurança dos impactos que ela causa eu tenho ouvido realmente algumas análises que não não batem não alinham com essa posição que a ANEL fez e podemos ter equivocado em algum aspecto acho pouco provável porque como foi dito e aí mais também um reforço na mesma linha que os outros diretores já comentaram assim elogiar tanto o processo eu acho que dentro da agência e com os agentes eu acho que tive a oportunidade também de participar de algumas reuniões da sessão presencial da audiência pública tomar conhecimento de algumas contribuições e realmente é um setor de excelência a qualidade das contribuições das reflexões das apresentações que foram feitas só vieram somar realmente na qualidade da decisão que nós estamos aqui encaminhando então essa nota técnica que já está disponível no processo todos podem ter acesso eu acho que ela tem essa capacidade de explicar de maneira exaustiva o que fizemos e por que fizemos é evidente que é dado o direito de qualquer um discordar do que fizemos é legítimo é razoável que assim seja não temos aqui a pretensão de ter unanimidade num tema como esse agora se tiver algum erro algum equívoco pode nos apontar que nós temos como foi dito aqui todo o interesse de seguir aperfeiçoando naquilo que couber aperfeiçoar eu acho que essa decisão que a ANEL tomou de abrir essa discussão no tempo certo como aqui foi colocado evidente que rumores surgiram aí do curso do ano vai ter uma mexida nessa questão do PLD não é claro que no momento certo da forma correta a ANEL não poderia também deixar de enfrentar essa questão todo o impacto que essa situação causou no setor elétrico de modo geral a ANEL na sua competência que tem como foi aqui dito é claro que essa é uma competência da ANEL jamais poderia deixar de enfrentar essa questão como aliás se faz todos os anos aqui falou nenhuma novidade foi dito pela representante da Bracel inclusive que muitos já contrataram com o SPLD é uma expectativa até legítima não estou assim questionando mas também é legítimo imaginar que a ANEL iria como já sinalizou desde a abertura da consulta pública de que era um momento de refletir sobre essa questão do PLD e não fazer uma atualização simplesmente daquele valor definido em 2003 porque os parâmetros que lá foram utilizados não estão mais presentes então é normal e legítimo que a ANEL revisitasse o tema bem como também foi dito o valor que aqui está sendo proposto é uma consequência de uma metodologia evidente que não se buscou um valor e buscou uma sustentação a térmica que foi identificada como a térmica relevante dentro do conceito estabelecido levou a esse valor como foi comentado pelo relator e pelo Leandro na sua apresentação técnica até algumas contribuições ainda que numa proporção menor vieram no sentido de concordar com a redução mas não naquele patamar mas não foi como o Leandro comentou não vieram nem duas contribuições na mesma valor porque é uma escolha uma escolha e a partir da térmica relevante é uma decorrência de novo até eu ouvi alguns comentários não sei se veio na forma de contribuição não ao invés de 388 quem sabe 500 quem sabe 600 não isso nós não iríamos jamais eleger o número e dizer é esse o número nós temos que aplicar uma metodologia e o número ali resultante então eu acho que esse processo não é propriamente uma novidade no processo decisório da ANEL mas ele fortalece e nos entusiasma bastante em seguir nessa linha de sempre buscar essa excelência que tem no setor elétrico e mais uma vez agradecendo a equipe e os agentes as associações que contribuíram de maneira decisiva para melhor qualidade do debate da discussão e da decisão que ora se encaminha então eu acho que é só fazendo a retratação fazendo conta aqui durante a reunião eu falei 25 e 15 25 e 22 então o efeito do 48 do 388 para 822 é muito pequeno em relação ao sinal da distribuidora e esse comentário sobre a nossa térmica mais relevante 378 é o valor mais caro e o segundo mais caro no PMO é 304 então tem a mais cara mesmo e a mais barata é 103 então tudo térmica a gás então se considera aqui que de fato é uma térmica com valor que é representativo do que a gente deseja a mais cara entre as mais relevantes não é assim não tem nem empate próximo ela de fato é a mais cara e o tamanho dela também ela é uma térmica enorme e o último comentário que eu faria é assim dentro que o doutor André comentou e foi discutido também o relator apresentação técnica é evidente que a audiência pública ela é rica e de fato a ANEL não tinha como nunca tem ponto de honra não está ancorado ali numa determinada posição vieram contribuições importantes nessa questão do rateio do encargo de serviço de sistema evidente que a ANEL tinha uma visão inicial e ela evoluiu para uma posição de não esse não é oportuno mexer porque é a posição absolutamente majoritária quase unanimidade então a ANEL evidentemente recuou nesse ponto como se convenceu com os argumentos trazidos com as contribuições que foram aportadas de que não era oportuno fazer essa mexida nesse momento ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por alterar o artigo 3º da resolução 682-2003 para que o limite máximo do PLD passe a ser definido pela ANEL no mês de dezembro de cada ano a partir do mais elevado custo variável unitário de usina de uma usina termoelétrica de porte relevante em operação comercial a gás natural contratada por meio de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado definido no programa mensal de operação de dezembro para ser aplicado entre a primeira e última semana operativa do ano subsequente para todos os submercados também alterar o artigo 3º da resolução 392-2009 para que o limite mínimo do PLD passe a ser definido pelo maior valor entre as estimativas dos custos de geração de Itaipu e o valor calculado com base na receita anual de geração a chamada RAG das usinas hidrelétricas que prorrogaram suas concessões excluídos os valores relacionados à remuneração e reintegração de investimento e adicionados de estimativa da Cefu e também homologar o limite máximo do PLD válido entre a primeira e última semana operativa de preços do ano de 2015 para todos os submercados em R$ 30,26 por negócio próximo item